Música Primeira terça-feira do mês é dia da presença dele, do terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nós vamos falar hoje sobre a questão de como melhorar a imunidade. Terapeuta Ramon de Assis, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no programa A Moça Grátis da Saúde da TV Candidés, nesse 6 de julho. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidés. É um prazer estar aqui no programa A Moça Grátis da Saúde, nesse mês de julho, né? Fresquinho, não tão frio como você abordou, mas é um prazer estar aqui trazendo assuntos que são tão importantes nesses momentos aí que vivemos. Muito bem, eu vi você chegando agora há pouco. Você chegou até com uma camisa de manga comprida, né? O que deu pra perceber que não tá muito frio. Eu tô meio assim de colete porque eu sou um pouco friorento, né? O meu apartamento onde eu moro, aqui no Cedil, ele já é um pouco frio, né? Uma temperatura talvez 3 graus aí abaixo do normal. Eu achei que estava muito frio. Tá uma temperatura agradável, não tá aquele frio castigante, como eu já disse, nós tivemos nos últimos dias. É verdade. O Ramon, a gente vai falar hoje sobre a questão de como melhorar a imunidade dentro, evidentemente, dessa clínica da naturalpatia. É possível, de maneira natural, suave e tranquila, aumentar a imunidade? E como fazer isso? Como é que você pode dar essa primeira resposta para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo de hoje? Então, Samuel do Vale, eu acho muito importante essa abordagem, né? Em tempos, não somente de inverno, que são tempos que nós sentimos falta da imunidade boa, né? Quando nós não a temos. E também em tempos de pandemia, em tempos onde a gente descobre, né? Eu acho que a sociedade está num momento de descoberta. Onde, opa, eu preciso estar com a minha imunidade boa para me proteger. Então, eu acho que nada melhor do que nós nos informarmos, né? De como poder melhorar essa imunidade. Entender que, se a gente pergunta para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tenha esse discernimento. A gente pergunta, qual é o maior bem da vida? Todos vão concordar que é a saúde. Sem a saúde, nós não aproveitamos a família. Sem a saúde, nós não aproveitamos os nossos bens. Os nossos, tudo que a gente conquista, né? Sem a saúde, a gente não é nada. Todo mundo sabe disso. Mas quando a gente pergunta, e eu às vezes brinco isso em consultório, Samuel. Pergunto para um paciente, o que você faz para melhorar a sua saúde, né? E é uma, às vezes eu deixo pessoas assim, bem, sem saber o que responder. Porque alguns até arriscam dizer. Ah, eu cuido da minha saúde porque eu vou ao médico regularmente. Eu cuido da minha saúde porque eu faço check-ups anualmente. Enfim, são várias as respostas. Porém, poucas, de fato, são adequadas no sentido de buscar saúde. E é isso que a gente vai propor hoje também, falando mais dessa abordagem da melhora da imunidade. Então, assim, é importante a gente destacar que são várias as ferramentas. E quando a gente busca saúde, automaticamente nós estamos melhorando a nossa imunidade. E muito disso, Samuel, a gente faz isso em casa. Com procedimentos simples, caseiros, no dia a dia. E não somente, é claro que é importante um check-up regular. É claro que é importante ir ao médico, sim. Mas isso não é buscar saúde. Isso é vasculhar como ela está. Mas buscar saúde passa muito pelo que a gente vai falar aqui hoje. Você pode dar um resumo para a gente quando a gente fala do dia a dia? Daí envolve o café da manhã, envolve o almoço, refeições, principalmente à noite. Como é que você resume? No dia a dia, a pessoa tem o desejo de aumentar a imunidade. Como é que ela vai buscar isso na prática? Em que tipo de alimento? Vai ter suplemento? Como é que você responde para a gente nesse início, nesse dia a dia? Como é que deve ser o comportamento da pessoa, Ramon? Bom, inclusive, dando continuidade à pergunta anterior e emendando com essa, é importante nós descobrirmos que os alimentos, sobretudo da indústria alimentícia, tudo que a gente compra, que eu brinco muito, que a gente tem que preferir descascar ao invés de desembalar. É claro que nós podemos, hora ou outra, fazer uso de algo enlatado, de algo que não é tão saudável. O problema, hoje em dia, que nós percebemos, é que tudo isso que antigamente, inclusive na minha infância, os meus colegas, meus amigos de infância, sabem muito bem disso, que o que a gente fazia uso muito esporadicamente, como o refrigerante, nós tomávamos muito esporadicamente um copinho de refrigerante ou qualquer outro alimento diferenciado, empacotado, um salgadinho, era muito esporádico. Então, isso não prejudicava tanto a nossa saúde, né? Porque a gente, o nosso organismo sabia lidar com alguns alimentos que não são tão saudáveis. Mas hoje a gente percebe que no dia a dia, as pessoas estão se alimentando muito, de uma maneira muito deficitária, né? Esses produtos alimentícios, que ora, eram muito raramente, hoje fazem parte do cotidiano, né? A gente vê crianças que tomam refrigerantes todos os dias, ou salgadinhos todos os dias, quando eu digo salgadinhos, eu digo esses empacotados, né? Ou mesmo alimentos enlatados, enfim, uma infinidade deles que nós todos sabemos todos os dias. Por quê? Porque são práticos, porque são saborosos. Claro que as crianças vão preferir esse tipo de produto alimentício aos alimentos de verdade, e às vezes fica muito prático para os pais, e as crianças experimentam e acabam preferindo, né? E hoje a criança tem uma voz ativa, mais efetiva do que antigamente. Então, tudo isso acaba trazendo malefícios, que são malefícios de uma sociedade inteira, né? Como a baixa da imunidade. Então, Samuel, entrando realmente na sua pergunta, é nós nos dedicarmos aí a nos alimentarmos desde a primeira refeição, como você disse, o café da manhã, ali no nosso desjejum, sagrado desjejum, já começar com alimento de verdade, né? Com frutas, né? De maneira integral, não sucos, mas sim frutas. Ingerimos aí ovos, né? Alimentos de verdade, alimentos que vão trazer nutrientes verdadeiramente para o nosso organismo. E deixarmos ali uma guloseima ou outra para muito de vez em quando. Então, quer dizer, frutas aí pela manhã, no meio da manhã, nos intervalos de refeição, né? É comida de verdade. Na hora do almoço, né? Nós tornarmos ali o prato muito colorido, diversificado, né? É importante, nós não precisamos de quantidade no prato, mas nós precisamos de diversidade e, consequentemente, a qualidade. Então, quando nós nos alimentamos disso, né? A Organização Mundial de Saúde, há muitos anos, já diz que é interessante nós ingerirmos no mínimo 10 itens de vegetais, né? Entre folhosos e leguminosos ao dia, né? Quem de nós aí que come isso todos os dias, quase ninguém faz isso. Então, é importante nós enriquecermos as nossas refeições. Depois do almoço, e outra coisa, nunca comer para encher muito, né? A gente tem que comer ali só para saciar, matar a fome e para não sobrecarregar aí o nosso aparelho digestivo. E, claro, nos intervalos da tarde, a gente fazer outros lanches como frutas novamente. Enfim, sempre alimento de verdade e evitarmos aí tudo que é processado, desde os açúcares, né? Eu costumo dizer sempre que as pessoas, às vezes, para fugirem aí do que faz mal, entram em outra coisa que faz mal. Ah, eu não vou usar mais açúcar, que realmente é muito danoso, inclusive baixa a nossa imunidade, né? Colabora a baixar a nossa imunidade. Aí eu vou sair do açúcar e entra onde? Num adoçante, né? Não significa que o adoçante é saudável, né? O adoçante só não tem açúcar, que vai, por exemplo, para um diabético, vai trazer benefícios, mas não significa que seja saudável. Então, a grosso modo, de um modo muito generalista, até porque quem cuidaria aí de sugerir boas alimentações, boas refeições seriam aí os nutricionistas, que devem sim ser procurados, os nutrólogos também vão estar informando a gente melhor sobre tudo isso. Mas a gente instintivamente sabe o que é artificial do que é natural para nós melhorarmos definitivamente a nossa qualidade de alimentação e, claro, o melhor de tudo, melhorar o nosso sistema imunológico. Muito bem, nosso WhatsApp está na tela, que é o 999-3262-28. A telespectadora Cleusa, do bairro Danilo Passos, foi bem direta, pede o Ramon para falar pelo menos três frutas que nos deixam animados para cima e com a autoestima e, acima de tudo, com a imunidade boa. Obrigado, Cleusa, pela sua mensagem. Um abraço a todos do bairro Danilo Passos. Tem como você elencar aí pelo menos umas três frutas que podem contribuir para o aumento da imunidade? Sim, podemos. Um abraço, Cleusa. Obrigado pela pergunta. Eu vou iniciar dizendo do limão. É uma fruta maravilhosa. E destacar ainda, que além do caldo do limão, e a gente destaca ainda mais o limão tai chi, o limão galego, mas podem ser outros limões também. Esses limões têm várias propriedades terapêuticas, imunostimulantes, né? Dizendo aí, por exemplo, do óleo essencial do limão, né? Que é o limoneno, que está localizado na casca do limão. Então, a gente tem que aproveitar a casca do limão também. É um poderoso imunostimulante. Então, está aí uma fruta maravilhosa, né? Poderia citar uma lista delas. A própria laranja, né? Uma segunda fruta, que é uma fruta que tem um poder imunostimulante também muito importante, mas sempre destacando. Nós devemos comer a laranja e não chupar a laranja apenas. Quando a gente chupa a laranja, a gente vai ingerir apenas o caldo, que tem sim seus nutrientes, mas tem uma quantidade de açúcar muito alta. Então, quando a gente come também o bagaço, acaba que acontece um equilíbrio aí, por causa dessas fibras, né? Que possuem as frutas, no caso da laranja, vai equilibrar aí. Então, comer as laranjas. Posso ainda destacar a goiaba, que também é uma fruta maravilhosa, que também é imunostimulante, que vai melhorar a imunidade. Pronto, está aí três frutas. Eu poderia citar aí uma lista ainda maior, que vão melhorar a imunidade. Limão, laranja e goiaba. E você falou aí de três frutas, pelo menos agora nessa época do ano. Eu vou muito ao varejão, gosto muito de acompanhar aí os preços, né? Normalmente, na minha casa, eu que faço as compras. São todos produtos que estão com preço muito bom agora. Limão, você compra por R$1,00, é às vezes R$0,99, R$2,29, R$2,99. Laranja também, está numa safra boa. Com certeza. Tenho visto goiaba, que é um pouco mais escasso, se você comparar com limão e com laranja. Mas você encontra também a goiaba. Sim. Então, são três produtos, são três frutas importantíssimas que as pessoas... Importantíssimas, sem dúvida. Inclusive, ainda destacando do limão, o limão ainda vai favorecer a absorção de outros nutrientes, vitaminas e minerais dos alimentos das nossas refeições. Então, fazer o uso diário do limão vai fazer com que o nosso organismo aproveite melhor os nutrientes dos alimentos. A telespectadora que não quis se identificar, ela pergunta que tem uma dificuldade muito grande com relação ao almoço. Almoço todos os dias fora de casa. Jantar ou janta em casa? O que eu devo dar prioridade no meu almoço, mesmo sendo no restaurante? A telespectadora não se identificou, não tem problema, é ao vivo a Mostra Grátis da Saúde. O terapeuta Ramon de Assis responde para a gente. Muito obrigado pela pergunta, apesar de não ter identificado. Olha, eu também passo muito por isso, porque eu prefiro sempre almoçar em casa, além da delícia que a esposa prepara para a gente, do almoço, ainda tem esse cuidado todo nutricional. A gente procura diversificar bastante, comer alimentos cada dia, uns diferentes dos outros e com toda a qualidade que só tem em casa. Porém, em restaurante, o que eu procuro fazer? Porque eu acabo tendo que comer, atendo em mais cidades e aí a gente busca diversificar. Por exemplo, eu evito muito os alimentos que são aí cozidos, né? Ou alimentos que vão ficar muito tempo ao fogo ou que vão levar óleos, que a gente não vai saber muito bem a procedência. E normalmente eu coloco todas as verduras e legumes e frutas que estão ali disponíveis. Claro que em porções pequenas, mas o meu prato é bastante colorido. Eu brinco às vezes, Samuel, que eu chego em alguns restaurantes e ficava com vergonha, né? De tão verde, tão colorido que ficava o meu prato. Mas tentar diversificar, né? Colocar sempre um azeitinho, de preferência azeite de oliva extra virgem ali na sua salada, né? Nessas verduras, porque vai melhorar a qualidade ali e o azeite também tem suas propriedades maravilhosas. Uma proteína animal sempre, né? Para ajudar aí o nosso organismo no fortalecimento também. Então isso é o mais essencial aí quando se vai comer no restaurante. E evitarem os carboidratos simples, né? Como as massas, lasanhas, arroz, macarrão, que podem ser danosos. Especialmente o macarrão, quando é comum, que ainda tem o glúten, que é um subproduto que não é nada interessante para a nossa saúde e para a nossa imunidade. Muito bem, eu vou encerrar aqui esse bloco com a pergunta de outra Cleusa, agora do bairro Bom Pastor. Não tem muito a ver com a imunidade, mas eu gostaria que você tentasse ajudar aqui a Cleusa. Um abraço, Cleusa, do bairro Bom Pastor. Gostaria de saber se há um medicamento natural que possa amenizar a ansiedade nessa pandemia. Ela escreveu que com letras garrafais, no momento em que nos sentimos imensamente ansiosos. Obrigado, Cleusa, do bairro Bom Pastor. É que é amenizar a ansiedade em tempos de pandemia. Como é que você responde a Cleusa? Cleusa, um abraço. Obrigado pela pergunta. Muito oportuna, né? E eu vou aproveitar essa oportunidade para dar uma dica de uma planta. Claro que poderíamos citar mais plantas, né? Que é o nosso carro-chefe aí de indicações. Porém, vou indicar uma planta que vai ter aí... Aliás, vou indicar duas plantas que vão ter efeitos muito interessantes. Tanto ansiolíticos, antidepressivos, né? Ou seja, vai abaixar aí a ansiedade, as preocupações, né? Tirar um pouco da tristeza que também acaba nos perturbando nesse período. E ao mesmo tempo elas são imunostimulantes. Melhora, fortalece o nosso sistema imunológico em tempos tão difíceis, né? Que seria a erva doce. Um chazinho muito comum. Muitas pessoas já fazem uso. É um chá aí... Aliás, no inverno é uma delícia tomarem os chás mornos. E também o chá de sálvia. A salvia oficinalis, né? Que é o nome científico. O nome científico da erva doce é Pimpinela anisum. São duas plantas maravilhosas que vão ter todos esses efeitos. Baixaram a ansiedade, são antidepressivas e ao mesmo tempo vão melhorar a nossa imunidade. Muito bem. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira. É a primeira terça-feira de julho. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa. Aqui é sempre ao vivo. De volta ao meu convidado dessa noite, nesse 6 de julho, ao vivo, estou recebendo com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ramon, você deu uma olhada aqui no WhatsApp, você viu que está tudo verdinho. Muita gente participando e eu fico feliz. E algumas pessoas, foge um pouco do nosso tema, eu conversava agora há pouco com o terapeuta naturopata Ramon de Assis, não tem problema, pode mandar a sua pergunta, a gente vai tentar aqui fazer aqui uma resposta bem tranquila. Um abraço aqui para o Wesley Serapião, está sempre participando aqui comigo. Boa noite, Samuel. O que o doutor Ramon me fala sobre a ozonioterapia pós-covid pode aumentar a imunidade? Grande abraço. E quais alimentos podem ser indicados pós-covid para aumentar a imunidade? Eu agradeço os programas hiperbenéficos para a nossa saúde. Bairro Nossa Senhora das Graças. Um abraço, Wesley, para toda a família. Wesley, um abraço. Obrigado pela pergunta, né? Então, falando da ozonoterapia, é uma terapia crescente no Brasil e nós já temos aí profissionais que fazem essa aplicação. Ela no início foi muito contestada, até porque não teve uma adesão aí completa de todos os segmentos da saúde, mas é uma terapia que vem sendo utilizada fora do Brasil com muito êxito, né? E comprovadamente na melhoria da imunidade. Então, eu acho a pergunta muito oportuna, porque ela ajuda sim na imunostimulação, ou seja, vai melhorar nosso sistema imunológico, entre outras funções, né? É uma terapia com uma oxidação controlada das células e pode ser bastante interessante com um efeito antibiótico, antimicrobiano, natural, enfim. É uma terapia muito bem vinda, né? Desde que muito bem aplicada por bons profissionais. E estendendo já as outras questões, ele pede também no pós-covid, né? Alimentos. Eu sugeriria aí, de repente, a cebola, né? A nossa querida cebola, muitas pessoas usam como tempero. Claro que a gente sugere a cebola utilizada de uma maneira mais inatura possível, né? Se for possível, crua, melhor ainda. Vai pouquinho ali na panela, pouquinho no fogo, porque ela, além de ser fonte de vitamina C, ela é imunostimulante, melhora a nossa imunidade. Ela também tem várias ações no nosso sistema respiratório, melhorando aí e desagregando todos os placas, né? E desobstruindo as nossas vias aí, então ela melhora muito aí a nossa imunidade no pós-covid. E aproveitando para fazer um chazinho da casca da cebola. Faz o chazinho da casca da cebola, decocção, duas cascas de cebola, uma casca de cebola já é o suficiente para um adulto. E ainda duas cascas de cebola para fazer a inalação com esse mesmo alimento. Então, olha só, a gente pode comer a cebola, pode fazer o chazinho para tomar da casca da cebola e ainda a inalação com casca da cebola. Acontece uma melhora muito ampla ali, principalmente no pós-covid. Muito bem, eu sou fã de cebola. Eu acho que eu faço uso da cebola praticamente todos os dias. Também gosto muito. Boa noite. Como melhorar a tosse causada pelo refluxo? É a Aparecida do bairro Santo Antônio. Abraço Aparecida, a terapeuta naturopata responde para a gente. Aparecida, um abraço. Obrigado pela pergunta. Então, tem que se tratar realmente a parte estomacal, né? É um processo mais amplo aí. A gente não pode se deter a tomar apenas um chazinho ou algum alimento que vai melhorar. A gente tem que melhorar aí toda essa parte do pH estomacal. A gente até falou noutra oportunidade no tema saúde do estômago sobre isso. Mas a gente dá algumas sugestões, né? Por exemplo, o limão que a gente falou ainda há pouco, né? Espremer o caldo de limão pela manhã na água e está tomando. Vai ajudar a equilibrar, vai ajudar a minimizar aí os processos gástricos como de um modo geral, né? Não somente aí o refluxo gástrico, mas o problema de gastrite, as asias, as queimações, né? Que a gente tem pode ser muito melhorada pelo limão. O limão, perdão, o mamão, especialmente o papaya, né? É também uma ótima estratégia aí para equilibrar isso e atenuar esses desconfortos. E por último, a gente sugere aí o suco da batata doce, né? Pega um pedacinho de batata, bate aí no liquidificador com um pouco de água, coa e vai tomando esse suquinho. Para asias, queimações, ele não vai promover a cura do processo estomacal, mas ele vai aliviar muitos sintomas. Eu tenho feito aqui algumas perguntas que estão fora do tema. Eu conversei com o Ramon aqui no intervalo, mostrei para ele e em respeito ao telespectador, eu sempre gosto de fazer a pergunta e o Ramon está dando uma resposta mais objetiva. Por exemplo, boa noite Samuel, sou o Roberto aqui da Divinópolis, gostaria de saber se a vitamina D3 pode resolver para a imunidade, pois sou diabético, o que seria bom? Um abraço, Roberto, muito obrigado pela sua pergunta. Ramon de Assis te responde. Roberto, um abraço, obrigado mesmo pela pergunta e é muito pertinente ao tema, até porque a vitamina D, né? Ela é essencial para o nosso organismo. Ela participa de vários processos aí, desde a parte cerebral, né? Parte cardiológica, enfim, e para a parte imunológica. Então é importante sim nós realizarmos aí conferências, né? Conferimos como é que está em exames a nossa vitamina D e sim, quando for o caso, o médico prescritor vai indicar aí uma suplementação de vitamina D. Mas como naturopata, tenho a minha sugestão, banhos de sol regulares, né? A melhor forma e a forma mais natural de se conseguir vitamina D é tomarmos banhos de sol. Então íamos aí 10 minutos, começar sempre de pouquinho, né? 10 minutinhos ao dia e o melhor, né? Para a gente pegar os raios ultravioletas B, que é os raios solares que promovem a sintetização da vitamina D no nosso corpo, eles acontecem no sol a pico, ou seja, é entre 10 da manhã e as 2, 3 da tarde que acontece o melhor sol para se ter vitamina D. Então é importante, né? É claro que a gente sabe que não podemos ter uma super exposição ao sol, porque podemos ter problemas dele, mas esse banho de sol reduzido, sem proteção, nesse sol a pico, é muito importante para termos vitamina D. Bacana. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Elisa de Fátima. Ô Elisa, muito obrigado aí pelas suas palavras aqui agora, viu? Mandou aqui um WhatsApp com algumas palavras elogiosas aqui ao trabalho do programa Mostra Grátis à Saúde. Muito obrigado. Boa noite, sou Liliane aqui do bairro Candideza. Alguma fruta ou planta que possa ajudar no funcionamento do coração? Faço uso de alguns medicamentos. Estou aguardando cirurgia, sinto-me muito cansada, com muita fome que não sacia. Obrigado, Liliane. Boa sorte para você. Vamos ver, né? Que fruta ou planta o terapeuta Ramon de Assis pode te indicar. Liliane, um abraço. Viu o sucesso aí nesse processo que você está passando? É claro que a gente não vai poder sugerir nada para o seu caso, porque é um caso que merece uma atenção especial e nós nos dispomos a isso. Se quiser nos procurar, a gente pode avaliar melhor o seu caso para indicar as melhores sugestões, né? Que podem ser, inclusive, indicações de fórmulas fitoterápicas para ajudar no processo. Mas é claro que não vai indicar nada nesse momento que precisa de uma atenção especial. Mas dizer que sim, nós temos várias plantas, vários alimentos que vão ajudar na saúde do coração como um todo. Então, de maneira preventiva, sobretudo, a gente sugere aí, por exemplo, a ingestão de ômega 3, né? A gente já sabe aí que ômega 3 de origem de peixe, né? É um ômega 3 muito saudável, muito importante. Mas há que se pesquisar as marcas que fornecem esse tipo de ômega 3, que nem todas têm ali realmente a qualidade que precisa ter. Por essa razão, como naturopata, a gente sugere aí os ômega 3 de origem vegetal, que são sempre confiáveis, de boa qualidade, né? Sempre. E aí, por exemplo, a ingestão da linhaça, né? Da chia, das castanhas, né? Da própria berinjela, do abacate, são fontes de ômega 3 de origem vegetal que vão, sim, promover saúde, promover uma melhor imunidade e, sobretudo, que foi a pergunta da ouvinte, a saúde do coração. Uma proteção cardíaca, inclusive. Ramon, como é que é o seu dia a dia no consultório? Você recebe muita gente, por exemplo, que tem problema de diabetes e tem uma dúvida do que diz respeito à alimentação? Sim, isso aí é o que mais acontece, né? Apesar de nós sempre sugerirmos e indicarmos aí profissionais da nutrição, né? Nutricionistas, nutrólogos, que precisam ter uma atenção específica e nós, no nosso trabalho, embora a gente interfere muito na alimentação, sugerindo alimentos que vão beneficiar aquele tratamento, nós não passamos dietas, né? No nosso tratamento. Mas a gente indica muito, muitos alimentos que vão colaborar para todos os processos que são tratados. Mas de diabetes, sim, né? Uma das questões que eu sempre sugiro e que está além aí das informações nutricionais passadas pelos nutricionistas, normalmente, é, por exemplo, a exclusão do glúten, né? Para além de diminuirmos as massas, açúcares, né? E outras dicas que os nutricionistas passam tão bem. Mas eu sempre digo, tentem excluir o glúten, tentem excluir o leite e tentem, obviamente, excluir o açúcar, para melhorar muito a qualidade disso. Eu já tive muito paciente que eu pegava e não estava conseguindo um bom controle. Eu pedi para fazer a exclusão do glúten, né? Que é um produto aí do trigo, centeio e cevada, né? Quando a pessoa exclui esse subproduto aí dessas plantas, ela consegue uma melhora absurda. Não somente nesse problema do diabetes, mas também de outros problemas, hipertensão arterial, no sobrepeso. A pessoa, às vezes, não consegue perder o peso suficiente. A gente entra com essas dicas, a pessoa melhora e muito. Muito bem. Olá, Samuel. Boa noite. A gente fez essa pergunta porque eu tenho aqui uma pergunta agora da Solange, do bairro Padrostac. Estou pré-diabética. Estou em dúvida se posso comer ovo todos os dias. Outra coisa, o que o terapeuta Ramon de Assis nos indica? O que a gente deve comer no jantar? Está com a glicose alterada ela aqui. Tem muita pergunta aqui hoje, hein, Ramon? Muita gente participando. Ah, que bom. Obrigado, Solange. Um abraço. Então, nós temos que ter uma conversa para entender mais o seu contexto. Obviamente, eu vou sugerir refeições mais leves à noite, né? Sempre mais leves. Se a pessoa prefere jantar, eu não sou contra o jantar, mas desde que seja um jantar mais leve, nada muito pesado, com uma variedade ali de nutrientes importantes, sobretudo para o seu caso, para melhorar. Então, lanches leves e de preferência com um distanciamento da hora de ir dormir, que é outra coisa muito importante da gente preservar. Mas sim, alimentos aí, a diversidade é sempre o mais importante para cuidarmos bem aí dessa questão da diabetes. E claro, né, o nutricionista vai te informar aí melhor do que você deve e o que não deve comer em matéria de alimentos para te beneficiar. Mas adianto que, quanto mais variedade, mais cores, melhor para o controle. Olá, Samuel. Boa noite. Dentro desse tema da imunidade, aqui é Angélica, do bairro Niterói. Eu queria saber como aumentar a imunidade das crianças, mas ao mesmo tempo eliminar vermes. E aí, Ramon e Assis, é um desafio? Então, para sintetizar numa só resposta, talvez seja, né? Angélica, um abraço. Obrigado pelo desafio, né? Mas sim, olha só que interessante. O que dá para abordar em cima disso, né? É que os vermes são responsáveis, né? Ou seja, a gente chama de patógenos, né? Que são aí os micro-organismos que acabam interferindo na nossa saúde e, inclusive, baixando a nossa imunidade. Então, é importantíssimo que nós façamos aí um equilíbrio da chamada microbiota intestinal, eliminando esses patógenos, esses vermes indesejáveis, porque eles baixam a nossa imunidade. Então, na medida que a gente elimina esses vermes, nós vamos melhorando naturalmente a imunidade. Por isso que eu disse no início do programa, da importância da informação, né? Acho que a nossa sociedade está muito carente dessas informações. Como eu disse, todo mundo quer ter saúde, mas quase ninguém sabe como fazer isso. Como melhorar a sua saúde de maneira natural, no seu dia a dia. E uma das questões é essa. Melhorar, sim, aí a parte da microbiota intestinal. E, dentre elas, está na eliminação de vermes. Aí a gente sugere, por exemplo, o chazinho de hortelã. O hortelã tem uma ação vermífuga muito poderosa e também imunostimulante. Acabei lembrando de uma planta que vai ter uma boa resposta para a pergunta da Angélica. O Ramon, vamos ver se a gente consegue atender todo mundo. que hoje o nosso WhatsApp, olha só, muita gente participando. Olá, Samuel. Aqui é a Tina, do bairro Dona Rosa. Gosto muito do almoço a grátis e desse médico que está aí. Gostaria de saber, desobrar alguns alimentos. Só um parênteses, né? A gente sempre reforça. O Ramon de Assis, ele é terapeuta naturopata, né? E que atende, que responde com uma propriedade muito pontual e que traz uma segurança muito grande para as pessoas. A gente percebe isso aqui pelas perguntas dos telespectadores. Ela pede para você comentar o seguinte, ela disse que reclama de enxaqueca. Ela pede para você comentar, tem algum tipo de alimento que pode causar uma crise de enxaqueca na pessoa? Sim, são vários deles, né? Um alimento muito recorrente, né? Em consultório, que a gente às vezes... A primeira pergunta que eu faço, ah, eu tenho enxaqueca, eu tenho cefaleia, eu tenho dor de cabeça, quase sempre. A primeira pergunta que eu faço é, você toma leite? Fica a dica aí para quem está nos assistindo agora, né? Se toma leite, faz uma experiência de abstinência do leite, porque pode ser aí uma sobrecarga hepática do fígado, o leite acaba prejudicando essa parte, podendo causar. Não só o leite, mas muitos outros alimentos, né? As frituras, né? Esses alimentos que acabam pesando aí no nosso aparelho digestivo, dificultando a nossa digestibilidade, também podem causar aí as enxaquecas. Então, tirar um pouco, né? Tirar o leite para fazer uma experiência, tirar esses alimentos pesados, gordurosos, né? Nós, dentro da naturopatia, nós temos aí algumas disciplinas, como a terapia orto-molecular, né? E outras mais sobre alimentação, que a gente costuma estudar aí os aparelhos digestivos diferentes que tem. Então, por cada tipo sanguíneo, por exemplo, a gente sabe que a facilidade ou a dificuldade de digerir certos alimentos acontece, né? A gente sabe, por exemplo, que os sangues tipo O são os que têm a maior facilidade de ingerir aí gorduras, animais, né? Carnes. Outros tipos sanguíneos já não têm a mesma facilidade dessa digestibilidade. Então, quando a pessoa não é do tipo O, a gente sempre alerta. Olha, se você estiver comendo carne demais, pode também sobrecarregar e pode causar enxaqueca. Se é o tipo O, tem menos preocupação, mas claro que também não pode exagerar. Mas são muitos alimentos que podem sim trazer malefícios como esse. O Ramon, eu vou ter que chamar aqui o intervalo de maneira rápida e objetiva. Nós estamos apresentando hoje ao vivo a moça grátis da saúde, recebendo com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. É o nosso segundo e breve intervalo. Eu vou voltar daqui a pouco prometendo fazer todas as perguntas que estão chegando aqui ao vivo, hein? Daqui a pouco a gente está de volta. Eu não tenho como perder tempo aqui com o meu amigo Ramon de Assis. São muitas as perguntas. São várias pessoas que estão te mandando um abraço, hein? O Wilton Inzen Clever está acompanhando o programa, está dizendo que saúde é tudo e que tem que ter mais Ramon de Assis. Está mandando um abraço para você. Um abraço, Wilton. Obrigado pelo carinho. Quem está te mandando um abraço também aqui é a Caetana. Estou tratando com o Ramon de Assis. Ele dá dicas no ganho de massa importantíssima. Estou tendo um resultado incrível com ele, principalmente na imunidade. Ótimo trabalho de informação. Caetana é minha colega de pista corredora, né, Caetana? Espero que você esteja bem aí, né? Ela teve um pequeno trauma no pé e agora parece que está voltando bem. Um abraço para você, viu, Caetana? Um abraço, Caetana. Muito tempo eu não vejo a Caetana na pista. Quem sabe a gente se encontra aí, viu? Muita gente pedindo aqui para... Boa noite, Samuel. Parabéns pelo programa. Meu nome é Rosane e moro no centro aqui em Divinópolis. Pergunte ao Ramon o que ele acha da auto-hemoterapia. Não sei se você pode responder. O Ramon é um profissional competente. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Rosana, pela sua pergunta. Rosane, um abraço. Obrigado realmente pela pergunta. Então, há que se avaliar, né, cada caso. Eu defendo, sim, né, o uso de todas as terapias naturistas. E a auto-hemoterapia indicada e aplicada por um bom profissional pode ser, sim, um bom tratamento, né? Mas tem que ser estudado. A gente não indica, sim, para todas as pessoas fazerem. Cada caso é um caso. Mas há que realmente procurar o profissional certo e o diagnóstico correto para estar fazendo. O Ramon, o Daniel está dizendo o seguinte, sobre se existe algum tipo de tratamento para quem tem alergia a frutas. Isso pode acontecer? Pode, pode sim, né? Por exemplo, abacaxi é muito frequente que as pessoas possuem aí a intolerância, né? E aí pode ter realmente esse problema. Na verdade, né, a naturopatia trata muito bem as alergias, de um modo geral, e as intolerâncias, né? Olha, pessoas que sofrem muito desses males aí, de intolerância à lactose, de intolerância ao glúten, né? E tantos outros processos alérgicos, alergias respiratórias, as respostas com os tratamentos da naturopatia são rápidos, né? Nós, às vezes, temos famas aí de serem tratamentos demorados, não são, né? Poucos dias, dois, três dias já tem uma mudança ali no quadro, e um mês, né? Trinta dias a pessoa já tem uma grande mudança, pode ter grandes melhoras. É claro que a gente vai fazer as indicações mais acertadas para aquela pessoa, mas também a gente vai interferir um pouco nos hábitos dela, né? Como alimentação, hábitos de atividade física e tudo mais. E também a exclusão de alimentos que podem ser alergênicos, né? Podem prejudicar os processos. Mas as respostas sempre são boas. O Manuel está perguntando aqui, boa noite a todos, o óleo de cártamo também é um imunizante? Parabéns pelo programa, um abraço, Manuel. Como é que se fala da questão do óleo de cártamo? Manuel, um abraço, viu? Obrigado. Então, é outro óleo aí importante, rico também em ômega 3, né? E pode ser, a gente faz parte do nosso hall de indicações, pode ser sim utilizado, né? Com uma certa frequência, né? De preferência aí com uma orientação, mas também é uma ótima estratégia para melhorar aí o sistema imunológico. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite, doutor Ramon. Bom, vou optar sim pelo ômega vegetal, chia, abacate e linhaça, tá te agradecendo aqui. Foi muito esclarecedora. Liliana, do bairro Candidés, tá mandando um abraço, tá retribuindo aqui a pergunta que nós fizemos agora há pouco, que você respondeu a ela, aquela questão da cirurgia. Sim. Olá, Samuel, boa noite. Eu tive Covid em dezembro de 2020 e fiquei com uma imunidade muito baixa. Eu quero saber do Ramon se tem como melhorar. Eu fiquei muito desanimada. Moro aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, sou Sandra, tenho 49 anos. Enfim, quais alimentos que podem ajudar? Lembrando que ela teve Covid agora em dezembro. Sim. Sandra, um abraço. Obrigado pela pergunta. Acho muito oportuna, né? A gente está recebendo muitos casos aí de pós-Covid com algumas sequelas, com um aparelho respiratório comprometido, né? Por um período muito prolongado, enfim, com outras debilidades como cansaço e muitas outras coisas. A gente deu dica ainda há pouco da cebola. A cebola é uma boa estratégia aí pós-Covid, né? Para melhorar todo o funcionamento circulatório, respiratório e imunológico. Já é uma boa estratégia, né? Tanto comer a cebola, ingerir a cebola in natura, como também fazer o chá da casca da cebola para tomar, né? Em decocção e ainda as inalações com a casca da cebola. Mas eu vou sugerir, aproveitar a oportunidade, Samuel, para poder passar uma dica de uma listinha pequena de algumas plantas que podem ser muito boas para melhorar aí todo o sistema imunológico, né? Tanto preventivamente a processos respiratórios, em época de inverno, gripes, resfriados, né? Inflamações de garganta e tantos outros, mas também para manter aí a imunidade em alta para realmente a gente prevenir vários outros acometimentos também, né? Uma das estratégias que eu proponho é a própolis verde, né? Entendendo que nós temos três tipos de própolis. A própolis vermelha, a própolis marrom e a própolis verde. Dessa que eu estou falando agora. A própolis verde não é só um nome porque ela tem a coloração esverdeada, não. Essa própolis verde é quando ela é colhida das abelhas que colhem o pólen exclusivamente da planta Alecrim do Campo, né? Cujo nome científico é Bacaris dracunculifolia. Aí nós temos esse produto, né? Que é a própolis verde. É um poderoso imunostimulante, antioxidante, antifúngico, antiviral, antimicrobiano. Então ele tem várias propriedades muito boas. E também modulador aí, ele é bom para o estômago, intoxicações alimentares. A própolis é fantástica. E tudo isso que a gente está trazendo aqui, isso já é comprovado cientificamente, né? Porque tem quem pensa e que fala, ah, porque é natural. Isso tem muitas, mas muitos artigos científicos das grandes universidades do mundo falando a respeito da própolis verde, né? Recentemente a própria USP fez aí um experimento com um saldo muito positivo em pacientes de Covid. Então, realmente, a própolis verde é uma excelente estratégia. O Ramon, nós já estamos caminhando para o final. Eu sempre gosto de dizer que o Ramon de Assis você encontra nas redes sociais, no Instagram, terapeuta Ramon de Assis, no Facebook, Ramon Assis, tem o site ramondiassis.com, no YouTube, terapeuta Ramon de Assis. Ramon, tem várias perguntas aqui. Eu estou percebendo que essa questão da imunidade, desse tema, eu acho que daria até um outro programa casado com outro tema também. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o médico falasse sobre os poréns da carne vermelha. O que é que ela causa de negativo? Ela pode baixar a imunidade? A pessoa também não quis se identificar, mas não tem problema. Sim, obrigado pela pergunta. Então, entendendo esse universo da naturopatia, e nós adentramos onde muitas outras medicinas não adentram, né? E essa particularidade dessa parte do processo digestivo, nem todo organismo deve comer as mesmas coisas, né? Como eu acabei de dizer, aliás, eu disse ainda pouco, as carnes mesmo, o sangue, o tipo sanguíneo O, seja ele positivo ou negativo, de fator, ele tem um preparo para digerir as carnes melhor do que os outros, e consequentemente vai aproveitar melhor esses nutrientes. Não quero dizer que os outros tipos sanguíneos não possam se alimentar de carnes, mas tem que haver um equilíbrio nesse sentido. Então, cada tipo sanguíneo, cada aparelho digestivo vai ter os melhores elementos para ele, e a gente sempre sugere quais são os melhores. Mandando um abraço para a Rosângela, né, que está nos acompanhando aqui, sua esposa aqui no Estúdio B, aqui da TV Candidez, dizendo para você que várias pessoas estão pedindo aqui o seu contato. É o 991-37-0003. 991-37-0003. O Ramon, a gente já está caminhando para o final, o nosso diretor Túlio já está me avisando aqui no ponto, que a gente já está caminhando para o final, a gente tem que encerrar aí um pouquinho antes das 10. Eu gostaria que você fizesse um fechamento para a gente, até algum recado ou algo que não foi te perguntado, e que você gostaria de deixar marcado para o telespectador que está nos acompanhando ao vivo, nessa produtiva e informativa entrevista nessa terça-feira. Então, a sugestão é que nós melhoremos as nossas alimentações, as nossas refeições, façamos atividade física, sobretudo atividade física aeróbia, né, caminhada, hidroginástica, dança, corrida, né, e também façamos os usos dos chás, né, eu não citei muitos deles, mas a erva doce que a gente falou ainda há pouco, a própria sálvia, o guiné, que é um poderoso antiviral também, muito importante, a melissa, oficinalis, né, conhecida também como erva cidreira, o próprio capim cidreira, são plantas que vão melhorar, a alfavaca, né, outra planta maravilhosa aí, que vão melhorar, o guaco também é outra planta muito importante, vão melhorar o nosso sistema imunológico, são chás gostosos, a maioria deles, né, e a gente pode estar usando muito nesse período de inverno, para limpar as vias, só de ser um líquido quente, já vai melhorar aí as vias respiratórias, e ainda vai ter uma ação imunostimulante, eu sempre brinco, que a bebida mais importante do mundo é a água, em segundo lugar, são os chás. Ok, muito obrigado, viu, Ramon, pela sua presença aqui, mais uma vez, é, é, talvez a gente tenha fugido um pouco do tema, mas eu acho que todas as perguntas têm uma certa relação com a questão de com aumentar a imunidade, quando a pessoa pergunta ali, a gente espera aí o seu retorno aí, no dia 3 de agosto, na primeira terça-feira, do mês 8 de 2020, obrigado pela sua presença. Obrigado também, um abraço a todos. Nas próximas semanas, eu vou trazer aqui informação de quais temas nós vamos abordar. Perfeito. Você faz lá uma garimpagem, lá, do que a gente vai poder falar. Ótimo. Muito bem, deixa eu falar aqui rapidamente, na fechada, meu caro Túlio, dizendo para você que, por gentileza, Túlio, aqui na fechada, bem rapidamente, que o Congresso Brasileiro de Cirurgia Abdominal confirmou o evento para Gramado Canela, 1º e 2 de outubro. Informação é que os médicos já estão sendo quase todos vacinados e esse Congresso está praticamente confirmado. Meu abraço para o Dr. César Monteiro, que está nos acompanhando ao vivo aqui pelo nosso site. nas próximas semanas, a gente vai trazer mais informações. Agora, Cina Aberta. Ramon, muito obrigado mais uma vez. A gente volta na próxima terça-feira. A nossa reprise é sábado, a partir de uma da tarde. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.